Salve, salve insaníssimos! Como vocês estão? Já tem um colinho ali que chegou tirando um cara do evento. O que vocês acharam do evento? Essa é a primeira resenha de hoje. Ó, vamos lá. A gente tem uns pacotes aqui bons e tem uns pacotes ruins. Na real, é que ninguém tira nada. Então, assim, eu poderia escolher tirar algo, não tirar algo hoje ou não tirar algo na semana que vem. E aí eu vou abrir aquele pacote também lá do nível 20, que é 386, e vamos fazer o RTTK e o Herói. Eu vou começar abrindo aqui uns 78 só pra dar o sabor só, mano. Começou bem. Espanhol. Óbvio que é espanhol, né? Espanhol do Barcelona. É a Rolf? Não, a Rolf não é espanhola não, né? Valde, mano. Confundi. Foi em Londres agora e voltei. Vamos, 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 vamos. Toma. 580, hein? Alemãozão. Você conhece o Alemãozão? Do Baierzão? O Alemãozão do Baierzão? Sanezão, mano. Mano, ó, é o seguinte. Eu vou abrir um 384 mais, porque a minha mão já tá tremendo. Então tá aberta. É ouro. Ouro volante ainda. Vai ser os 384. Ele é 84, é os 384. Bom demais. Olha lá, 384. Meta. Meta. O pack da galera... Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Tirei dois eventos no mesmo pacote. Doido evento, Fabinho e Caramó. Por que que não brilhou de roxo, velho? Aí eu vou falar pra você que é filho. É zoado. Por que que não brilhou de roxo, mano? Era dois walkout. Você sabe por quê? Vou falar por quê. É porque não tá pronta a animação, velho. Entendeu? Vocês tem que entender que o evento saiu, mas o fundo, o design não mandou a tempo. Entendeu? É beta, velho. Não, não dá pra estourar, não. Isso aqui é ruim demais, ó. Tem que estourar. O Caramujo aqui, ó. O Caramujo custa 50k. Eu vou estourar também. E o Fabinho custa 45k, então não dá pra estourar, não. Então tá bom, dá pra estourar, sim. Dá, não dá, não. Vai estourar tem que ser melhor que o Juli, velho. E esse, Fabinho? Será que o Fabinho é média alta, 3-3? Será que ele é melhor que o... É, mas não tem ninguém pra linkar ele também, não. E o Caramujo aqui, quem representa o Camarujo e quem representa o... Ah, isso é. Eu tenho que olhar. Calma aí que eu tô olhando. O Caramujo é o Matias Bolano, tá? O Caramujo pode upar bem, né, Luizão? Pode. Boa chance, né? O Caramujo pode upar bem. E tem o outro aqui. Cadê, cadê, cadê? O Fabinho é o Osama. Nunca vi, nunca vi. Osama, nunca vi. Pode, eu vou tirar quem aqui pra colocar ele, né, mano? Tirar o Canteizinho aqui pra colocar esses mais recentes aí. Vamos deixar eles aqui, vai. Fabinho, Espinho, eu vou tirar o Frimpone, vai. Colocar o Caramujo aqui no lugar do som pra eu dar uma brincada. Deixa eu só ver aqui. É no link, ele nem faz... Nem faz volante. Eu vou tirar o... O Varane, mano. Não precisa de zagueiro, não. Deixa ele aí, que é coisa, joga na zaga. E não me dê emoção. Toma, e não me dê emoção, vai. É ouro. Não tá perdido, tá? Não tá perdido. A outra vez também tava e do nada. Mitam. E era português? Português S.A.? Rafa. O Rafa sempre tem essas mesmas estéticas, né? Você pode olhar aí no histórico do FIFA aí, ó. Todo ano o Rafa é igualzinho, velho. Corpo pra caralho, chuta um 77, é isso aí, ó. Todo ano o Rafa é isso aí, ó. Ele nunca muda, mano. Ele muda sabe o quê? Só a posição. Ele veio um de PD, um de MD e agora de SA. Vamos lá. 2,83 ou mais, hein? Olha o 2,83. Mano, é só o Ourão mesmo. Não posso reclamar, né? A gente tirou em 2x. É só o Ourão. É só o Ourão. É só o Ourão. É só o Ourão. Não, mano. O Greenish é um, velho. Ele tem um confre, velho. Ele tem um confre. Ele domina bem demais, velho. Esse é o Playstyle mais inútil, não é? Não, tem mais inútil. Tem mais inútil, tem mais inútil. Deixa eu pensar um mais inútil aqui. Esse Playstyle é do Greenish? É onde aguarda o futebol dele? É, não. Não, ó. Eu vou entrar. Eu tô jogando. Eu pausei aqui pra poder entrar no Futebeam e... Ó, o mano ali falou que o Playstyle mais inútil é o do Rodrigo. Eu concordo. É, o que é? Nunca ativa. Incrível, é impressionante. O que acontece é um abroto junto de atletas? Enquanto o Luiz tá olhando qual que é o mais inútil. É, o Luiz ficou pra mim no Discord. É porque ele tá olhando, mano. Ele tá olhando, entendeu? Olha aí, ó. Quando tava especial, não vinha também. Agora vem. Agora vem dois seguidos, ó. Ó, e esse Thiago especial é bem legal, né? Não, é. Ele tá doido. Vamos lá, então. Toma um 3.84 mais aí, ó. Já eu vou pegar o negócio. Eu vou pegar o negócio que vai imitar agora. Balança. Já veio dos Estados Unidos. É uma mulher atacante. Eu tenho ela já. E agora? 10, Mitch. Se vê um 88 na frente. Por trás. Faz o... Faz o salar, mano. Por trás. Por trás, vocês sabem o que vai acontecer, né? Faz o salar. O Gustavo tá pedindo. Nada, nada. Por trás não vai acontecer nada. Já segura o bagulho. Lá aí. Pegar o negócio. Mas esse é o RTTK. Vamos guardar isso. Quem tem de bom isso aqui? O Cristiano Ronaldo do Breno. O Leves tá falando que eu vou tirar o Gaiá, mano. Se eu tirar o Gaiá, eu vou banir ele da live, velho. Sim, não pode? Bapê? Pode. Tem 53 em um Bapê pra você tirar, mano. É possível? Que isso? Ah, não. É o Pedro Gonçalo. Vai cagar. Ah, não. Aí é. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Tem garantia RTTK na loja? Ele teve umas três em forma. Foi a melhor época da carreira dele. O bicho cabeceava e era forte, que era um veneno. Mais um 3,77 aí. 14,15. 14? De Barba. 14,15. Verdade. É um mockout, ó. Hã? Rodrigues. Fala dele. Brolin chegando. Aí o Dog of Games foi bom, ó. O Brolin é legal. O Brolin é legal, tá? Vamos lá, ó. Mais um. Três. Ixi, esse é clarinho, ó. Esse é clarinho. Vem comigo. Meia direita. É... É quem? Honorati. Tá bom, não? Você queria o Dembele? Tá nessa o Dembele ou tá na passada? Não lembro. Tá nessa, não tá? Ele é o Mbappé? Não tá? Acho que essa é o Mbappé, não. Não lembro. Não, ele tava em uma dessas. Ah, vambora. Toma. O Everson ali falou que concorda com ela. Que ela apenou lá, ó. Volante. Você é ateu ou o Everson? Olha só, mano. O Bergdorf. Ela que não tinha vindo hoje ainda, tá? Pô, aqui, ó. No chat tem 422 pessoas. Pelo menos 400 tirou o Bergdorf hoje. Certeza, certeza. Certeza. Ela doa, assim. Se você não tirou, aguarde. É, se não tirou é porque não chegou a sua hora ainda, mas vai chegar. Pô, mas esse pack foi legal. Vê o Pop e ela, tá bom. Não, acho que não vai ter caçada, não. Vamos abrir direto mesmo, esse Mbira. Caçar nada. Dois, né, esse campos. Abriu com o nariz. É, o Lúcio é legal, véi. O Lúcio é o Lúcio, hein. Na miss? Não, mas eu não tô afim de zagueiro mais, não. Eu já tenho zagueiro demais. Quero um atacante. Na miss, então, véi. Na miss, na miss, olha aí. Na miss, não. Rui Costa também, não. Você vai tirar o português lá? Rui Costa? Não, o Foutre. Nossa, o Foutre é bom demais. Isso é razoável. O Foutre é bravo. Petit? Petit não, o Petit é a raicão, hein. Lise Razum. Vamos lá, então. Vou lançar. 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 Averte, irmão! Vamos ver a bandeira dele. Ah, não, mano. Ah, não. Ah, não, véi. O Bisley. Não, véi. Ah, não, véi. Bisley! Não, Bisley não, né? É o Bisley mesmo. É o Bisley. Ah, não, véi. Rui demais, gente. Vamos lá, então. Entre 3,86 e 2,87 é o seguinte. O 3,86 vem 3,86. E o 2,87 vem 2,87. Consequentemente, eu vou pegar o 3,86. Pelo menos eu vou ter mais forragem pra poder fazer o Mbappé um dia. Só que não, tá? Mano, eu tô sentindo que vai ver o Mbappé, hein. Agora é o seguinte, mano. Aqui agora eu vou lançar a maior bruxaria de todos os tempos. Vocês não vão entender nada, véi. Eu vou sair do Team Aitinho. Vou voltar aqui pro Team Aitinho. Aí eu vou vir aqui em cima. Ó, vou vir aqui em cima, calma. Vou vir aqui em cima da logo do FIFA 23. Vou olhar pra ele 3 segundos. 3 segundos, tá? Enquanto eu tô aqui olhando. 3 segundos, foi. Aí eu vou voltar aqui. E aí vai ter acabar de entrar. E aí agora, mano. Você simplesmente vem aqui, ó. Tá? Respira duas vezes. Se isso aqui funcionar, mano. Se isso aqui funcionar. Se expira duas vezes. Ó a barulha. Foi uma, né? Foi duas. Toma, toma. Pronto. Tá aí, tá aí. Deixa eu pegar o negócio aqui pra estourar. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. É o Bernard Silva e mais um, ó. Toma. Esse pack é anti-evento. Toma. Toma, toma. Vira, vira, vira. É o Rodaic, ó. Falei, falei. É bom, é bom. Vou estourar? Não, porque eu já tô cheio de zagueiro. É isso. Foi? Não. Foi isso aí, velho. Pelo amor de Deus. Não vai estourar que eu tô cheio de zagueiro. Pelo amor de Deus. Não, é sacanagem. Aí é sacanagem. Não vou estourar que eu tô cheio de zagueiro. É palhaçada, velho. Ó lá, ó, galera. Um monte de palhaço lá, ó. Manda palhaço aí, chat. Manda palhaço aí. Não, pode mandar. É palhaçada. Pelo amor de Deus. Olha só porque vocês pediram. Espera. Ó lá, ó. Pera aí, mano. Pera aí. Ah! Era botado. É, a bandiga deu certo. Agora é 3 mil quadrinhos cada vez. Ah, era pro lado de cá. Por isso que eu sempre erro. É só rodar pra cá, ó. Tava rodando pro outro. Enfim, sujei aqui tudo. Você sabe o que é foda de estourar esse negócio aqui? É porque tem risco disso aqui entrar dentro do videogame. Que ele é aberto, tá ligado? Ali por cima. Mas aí fica mais de canto ali, não? Ou vai muito alto? Sim, mas isso vai alto pra cacete. É porque eu vou mostrar no Instagram pra vocês depois de novo. É... Aqui fica tipo assim. Fica cheio e bate lá no teto, tá ligado? É alto pra caralho. Enfim, Van Dijk. E aí? Mas, gente, eu tô estourando que vocês... Não, 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 não. Não? Não, tá doido. Você acha que ele é melhor que o King? Não, né? Não, não, não. Você tem jogado ultimamente ou não? Claro, eu já jogou. Achei o King ruim, não. Vocês zoaram mesmo. Achei o King ruim. Não, ele não é ruim. Mas eu acho que o Van Dijk não é melhor que ele, não. Mas, pô, eu tô com muito zagueiro, não. Eu achava... Ó, vou falar a verdade. Eu achava que o Van Dijk não era melhor que o King. Aí eu peguei, fui testando o King, pá, ele é um bom zagueiro, tudo certo, mas... Ele dá umas paçocadas, tem hora. Meu amigo. Valeu aí, ô Calazans. Você é Sarovic, senhor? Presta? Vou colocar o Van Dijk aqui no lugar de quem agora? O que você tem a dizer do Depay? O seu amigo Depay. O Depay não curte muito, não, velho. Sei lá. Rapaziada, vou finalizando por aqui, então. Comenta aí de casa se por acaso você fez. O glitch funcionou. Não esquece de se inscrever aqui no canal. E acompanhar a gente também lá na roxinha pra acompanhar as lives. E a resenha é tudo ao vivo, fechou? Tamo junto, aquele abraço. Até a próxima. Um bom sabadão. É nóis. E eu fui. E aí E aí E aí E aí E aí